A história de Erechim contada através da música. Esta é a proposta do músico, escritor, maestro e musicólogo Gleison Juliano Wojciechowski. Nosso convidado de hoje no Café TV Câmara. Olá Gleison, te agradeço pela disponibilidade de vir aqui e trazer um pouquinho para nós desta história, desta novidade, a história de Erechim através da música. Eu sei que é uma obra de 300 páginas e muito estudo. Qual é o grande objetivo e o que o leitor vai encontrar neste livro? Saudações Cris, obrigado à TV Câmara pelo espaço, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Mais falando sobre música, né? Bom, eu posso dizer que é uma paixão minha, música, e eu sou um bairrista. Eu adoro a nossa cidade, eu quando jovem, eu optei por ficar aqui. Talvez muitas outras coisas teriam sido mais fáceis em um centro maior ou sem ter que ir e vir. Eu uso diversos trabalhos ao longo da vida, diversos projetos. Então eu sou um apaixonado por música e um apaixonado pela minha vila. Sou apaixonado por Erechim. E como filho de músicos, eu, desde criança, eu convivo com muitas dessas personalidades. Então, desde criança, eu via eles tocar e trouxe uma... Povoou a minha imaginação e mesmo de pessoas que eu não conheci, mas que eles contavam. Então, de certa forma, passou de geração para geração. Então, ao longo da vida, eu fui colecionando informações, materiais, discos, programas de concertos, fotos. E nesse livro, porque eu já escrevo sobre a música e a Erechim há um certo tempo. É o meu quarto livro esse. Nesse livro, talvez as lacunas que houveram nos outros, não que ainda não existam, mas eu busquei, de alguma forma, construir. É um livro que, na verdade, se divide em dois volumes, dentro de uma mesma caixinha, de uma mesma luva. Esse de quase 300 páginas é um livro que, a parte das fotos, são mais de 300, e textos, recolhidos através de entrevistas, de... Conversas, bate-papos. Conversas, análise de material, de programas de concerto, discos, partituras. E esse outro é um livro exclusivamente de partituras com 90 e poucas páginas, de composições feitas em Erechim, dos mais variados tipos, né? Começa na década de 20 até o início do século 20. Então, tem música sacra, tem música... Tem músicas que acham... Acho que isso é emocionante, assim, que são... Erechim... Sei lá... Algum dia de abril de 1928, boa vista do Erechim ainda, né? Então, tem música gaúcha, que muitas vezes são composições que foram feitas e ficaram em uma gaveta. Então, a ideia é que, com isso, mais pessoas possam tocar. E, bom, se aquela única cópia se perdesse, era uma obra que se perderia para sempre. Então, a ideia é preservar e divulgar um pouco da nossa história, da música. E, dessa maneira, perpetuar um pouco disso que foi todo o século 20, porque, ao longo do tempo, a gente muda como faz música, muda os instrumentos e muda como ouve, né? Nunca antes a gente teve tanto acesso à música, por um lado, e se ouve tão pouca variedade de música ao mesmo tempo, né? E esse livro, a parte da questão histórica mesmo, eu divido o livro em, primeiro, um capítulo sobre onde esses músicos tocavam, né? Clubes, bares, boates, salas de concerto, né? E, claro, ao longo de cada período se destacam mais um tipo de sala de concerto ou clubes, né? No início da imigração, onde os imigrantes se reúnem por afinidade étnica e ali fazem música, é o seu reduto, é o ponto de apoio mútuo entre esses imigrantes, isso foi se transformando, né? Então, em cada momento da história, vamos ter um tipo, alguns bares, então, foram muitos bares ao longo desse período. Um outro capítulo sobre onde esses músicos aprendiam música, né? Sei lá, começa com a família Kreisch ali, que eles dão uma aula de música, além de ter o cinema mudo, passa por outras posturas particulares, José Quileme, Conservatório Francisco Manuel, Belas Artes, enfim. Um capítulo só sobre música coral, que temos um movimento muito forte há muito tempo, né? Depende do estilo do coral, seja sacro ou seja secular, né? Seja católico ou protestante, né? Então, são muitos coros que tivemos ao longo desse período também. E, por fim, um último capítulo que são os grupos musicais, sejam orquestras, bandas, os jazz, jazz moron, bandas, etc. Então, uma panorâmica geral da obra é mais ou menos isso. Quem for ler o livro, ele vai conseguir, por exemplo, identificar, e eu já aproveito para te perguntar, nós tivemos, assim, grandes nomes da música em Erechim, né? Quem seriam, desde lá dos primórdios, do início lá que tu contas, assim, algum, óbvio que não vai ser possível a gente citar todos, mas pessoas renomadas, assim, que realmente, não, esta pessoa, ela entendia de música, ela conhecia, ela foi autora de grandes obras. Bom, é uma resposta bastante longa, né? Então, sim, acho que aqui tivemos a sorte, o privilégio de termos sempre vários músicos, e bons músicos, né? A gente pegar o primeiro trio que eu encontrei, referências lá de 1912, que era violino, clarinete e acordeon. Então, nós temos ali o seu Arthur Krieger, que tocava na orquestra Fremundo de Berlim, e migra para cá, e vai estar fazendo música, por exemplo, e seus descendentes até hoje tocam aqui em Erechim, né? Vamos passar pela família Moron, que também está, já em 1912, tocando junto aqui, e vai ser responsável por muitas décadas de música. Até hoje, seus descendentes, seus bisnetos, estão fazendo música. Temos o Frederico Schubert, que é um gigante dentro da música, que eu escrevi um livro só sobre ele, e ele vai ser fundamental para o desenvolvimento da música aqui, quando ele chega no final da década de 40. E a gente pode estender isso por muitos, né? Vamos, sei lá, pegar o Paulo Casarim, que ainda mora em Erechim, mas tocou com grandes nomes do rock nacional, como Pepeu Gomes, Engenheiros do Havaí, etc. Outros tantos músicos, por final de conjuntos, não só dos músicos em si, mas o Ipanema, que tem uma longevidade desde 1964, se não me engano, e até hoje estão em atividade, e ao longo dessas diversas décadas, claro que mudaram muitos músicos e muitos estilos, mas por esse grupo passaram músicos incríveis, Dudu Trintin, por exemplo, que até hoje faz as trilhas sonoras da Globo, Alegre Correia, que ganhou a premiação de maior instrumentista da Europa, por exemplo, Gringo Sajorato, e tantos que dá para falar. A música gaúcha, que talvez os maiores nomes são o judio chiquito, né? Os monarcas do Bordoneio, que não nasceram em Erechim, mas... Adotaram, literalmente, esses... São os monarcas de Erechim, né? De Erechim, exato. Não tenho o que dizer deles, né? Vamos lá, temos... Dentro do rock, por exemplo, a banda Acqua Play, que na década de 90 era daqui, mas saiu e tocou, abriu shows, ganhando diversos festivais, abriu shows de maiores nomes, sei lá, Emerald Silicon Palmer, Dio e tantos outros, né? Então, daria para ficar falando muitas e muitos exemplos disso. Até hoje, nós temos como fruto disso músicos de orquestra, por exemplo, que estão tocando em diversos, não só estados do país, mas em diversos países do mundo que saíram daqui, né? Diversos professores universitários de diversas universidades aqui do país que são filhos aqui de Erechim, né? Então, sim, nós tivemos uma produção musical muito intensa nesse século e espero que continue isso e aumente pelos próximos séculos vindouros, né? Tão intensa que foi tema de um livro. Exatamente, exatamente. Gleison, onde as pessoas que tiverem interesse, que gostam desse assunto, e não só a questão da música, mas, neste caso, a música ligada à história, né? Podem conseguir o livro, podem adquirir a obra? Essa obra aqui são duas, na verdade, né? Certo, certo. Esse livro é fruto de um projeto da Lei Oconer, né? Então, que foi patrocinado por algumas empresas da cidade, né? Aqui é só, já tudo rural e a Cercena, aos quais eu agradeço imensamente. Portanto, esse livro é de distribuição gratuita. Boa parte deles foram distribuídos no Conselho de Lançamento, no dia 28 de maio, agora, né? Então, várias cópias desse livro vão ir para as escolas, para universidades, bibliotecas, gerente em região, e talvez algumas cópias ainda possam ser distribuídas para pessoas, assim. Que pessoas podem me procurar via as redes sociais, que a gente dá um encaminhamento a isso, né? Mas que esse livro é de distribuição gratuita, assim como foi o concerto inteiro de lançamento, né? E o objetivo é divulgar esse projeto, divulgar a obra desses artistas, né? E, de uma forma, preservar um pouco da nossa história. Por óbvio, uma cópia, um exemplar, estará na própria biblioteca pública, a disponibilidade de pesquisa, enfim, né? Gleison, a gente falar de música em Erechim, especialmente, por exemplo, para mim, que sou de fora, de outras cidades, a gente, eu, particularmente, eu lembro muito de ti. Tanto é que é muito engraçado que eu te chamo de maestra sempre, né? É o maestro, maestro, maestro. Porque a gente tem essa visão tua, o maestro, o professor, o músico. Tu já respondeu de uma maneira sutil, você é filho de músicos. Mas, assim, o que que te encanta na música? A música é a arte das musas, né? Assim como o museu é a casa das musas, né? Eu sempre digo para os meus alunos, na verdade, não somos nós que escolhemos a música. Eu acho que, de verdade, claro que não é um ser espiritual que vai lá e nos toca, mas a música nos escolhe. Eu acho que ela faz que a gente se apaixone por ela. E, sim, acho que todo esse pessoal que eu escrevo no livro, assim como é comigo, a gente se apaixona por isso e move o mundo por isso, né? Veja, para você tocar um instrumento, com certeza, são milhares de horas de estudo. Para você chegar lá e tocar, né? Desenvolver essa habilidade. O pessoal toca baile. Certamente fica cinco horas tocando ou toca aquelas dobradinhas, toca uma hora, descansa 45 minutos, meio pega no sono, na van, tem que voltar a tocar lá e achar isso o máximo é só com muito amor. Não importa quanto se ganhe. Então, eu acho que a música, talvez seja também com as outras artes, mas eu não vejo essa mesma paixão, talvez por eu ser músico, como é na música. E eu acho que é isso do toque das musas mesmo, né? Então, no meu caso, eu convivo com música desde criança, né? Meus tios e avós eram músicos, tenho outros tios que eram músicos, primos. Eu sempre me percebi inserido nisso. Mas eu consigo observar, então, nos meus alunos, às vezes, aquele... E o talento é isso. É ser tocado pelas musas e você não se importar de passar muitas e muitas horas praticando, ali sozinho, isolado, porque aquilo que tu produz, aquele som, e também os aplausos, esse reconhecimento, claro que é importante, mas, primeiramente, a satisfação do belo que você produz é isso, é a realização. Então, talvez não tenha uma explicação científica para isso, mas é isso, é o que sinto, que eu acho que boa parte de nós músicos sentimos. E eu acho que a música está presente em praticamente todos os momentos da vida de uma pessoa. Exatamente. Existe uma música da infância, existe uma música da adolescência, da juventude, enfim, no casamento. No funeral. Então, ela está muito presente, é um ícone muito presente, que faz até uma diferença em você. É a mesma coisa você ter um vídeo de televisão, com trilha e sem trilha. Existe uma diferença, né? Com certeza. Perdoe. Gleison, quero que, rapidamente, para a gente estar concluindo o nosso bate-papo, uma avaliação sobre o setor cultural em Erechim e também nessa questão nacional. Nós já tivemos, já fomos palco, ou somos berço de inúmeros bons artistas. E isso falando em todos os segmentos da música, tu achas que ainda seguimos sendo esse berço ou está se perdendo um pouco? Bom, ainda a produção musical de Erechim é muito relevante, com certeza, mas algumas coisas me preocupam um pouco. Por exemplo, de todos esses artistas que eu pesquiso, todos aqueles que têm uma carreira mais longeva, nenhum deles tem seu acervo completo. Ou seja, Passarela não tem todos os seus discos. E assim com todos os outros. Nós, em Erechim, não temos nenhum museu, nenhuma casa das musas, muito menos um museu da imagem do som, que seria o que estaríamos ligado. E veja a ironia, o Museu da Imagem do Som de Porto Alegre, o principal idealizador era o músico de Erechim, que agora me falta o nome dele, mas que lá eles estão preservando não só música, mas, por exemplo, as narrações de eventos importantes ligados à imprensa, que até a radiodifusão, que Erechim preserva alguma coisa, mas quanto já não existem mais. Então, essa é uma das minhas preocupações. Graças a Deus que temos aqui em Erechim escolas de música, dentre as quais o Belas Artes, que eu faço parte, então existem outras tantas particulares. Então, de alguma forma, existe a preocupação de transmissão. Mas no que está ligado à memória, à história, e eu acho que não só em Erechim, no nosso país é um pouco assim, a gente deixa um pouco a desejar nessa preservação. que bom que temos um arquivo histórico do qual eu me servi muito em todas as minhas pesquisas, e nessa não poderia ser diferente. Então, o arquivo histórico faz um trabalho incrível, mas tantas coisas que ainda nos faltam, que precisaríamos em um museu de imagem e som, ou um acervo completo que tivesse, poderia ser um acervo particular, quem sabe, que fosse disponibilizado para as pesquisas em geral. acho que talvez a minha maior preocupação seria essa, né? Temos uma produção relevante, estamos conseguindo transmitir e ter uma certa evolução técnica dos músicos, no entanto, a nossa memória musical é meio colocada como um segundo plano. A gente pensa no hoje, até no amanhã, mas não pensa no que foi e o que isso não vai nos fazer falta. E um dia vai fazer falta. Tomara que não, mas vai. Gleison, te agradeço mais uma vez, colocamos a TV Câmara à disposição para estar divulgando que bacana esse trabalho em que as pessoas vão ter acesso também a essa história de Erechim através da música. Eu que agradeço o espaço, agradeço a TV Câmara e obrigado, até a próxima. Muito bem. A gente agradece também a você que nos assiste, obrigada pela companhia, continue acompanhando a nossa programação pelo canal 16 da NET e pelas nossas redes sociais. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto